Cidades que são verdadeiros barris de pólvora. A fabricação e o comércio de fogos de artifício aumentam nesta época do ano. Em uma pequena cidade do interior de Minas, mais da metade da população trabalha nesse mercado. O clima de tensão é constante por causa do risco de acidentes. Várias pessoas já morreram em explosões e é comum encontrar irregularidades, como você vai ver na reportagem especial. Um espetáculo de luzes e cores. Uma rotina do céu de Santo Antônio do Monte no interior de Minas. Por aqui não é preciso nenhum tipo de comemoração para um show de fogos. Todo dia é dia de avaliar a qualidade do produto fabricado na cidade. A gente está numa zona rural, vai ser feito um teste aqui. O explosivo vai ser colocado dentro desse tubo. E aqui ao redor, olha só, tudo calçado aqui, tudo com uma proteção para que o tubo continue de pé. Os testes também acontecem durante o dia. Tantas explosões não assustam ninguém por aqui. A cidade é a maior produtora de fogos de artifício do Brasil, país que só perde neste tipo de produção para a China. São 70 fábricas que, segundo o Exército, armazenam 200 mil quilos de explosivos. Um polo que arrecada 150 milhões de reais por ano e emprega 15 mil pessoas. Mas dá metade dos 27 mil habitantes do município. Apesar de uma população acostumada a tudo isso, a tensão é constante. As mãos pretas de pólvora revelam um trabalho totalmente artesanal na confecção de explosivos. Qualquer descuido pode ser fatal. Não pode arrastar, não pode bater, porque é perigoso, né? É um produto explosivo. É inevitável. A pólvora que Milton maruseia acaba caindo no chão. O jeito é trabalhar dentro desta caixa d'água para evitar acidentes. O operário já perdeu muitos colegas. Teve a explosão no barracão e, infelizmente, não sobra nada, né? Dependendo da quantidade de coisa que tem. Seu Raimundo sobreviveu a uma explosão. Ele conta que trabalhava com pólvora ao lado de onde os fogos eram testados. Foram quatro anos de tratamento para voltar a andar. O braço ficou com um movimento limitado. O operário se aposentou por invalidez. Recebe um salário mínimo por mês. Para pagar todas as despesas, tem que trabalhar como carroceiro. O salário não dá, gente. É muito pouco demais. Não tem jeito. Em Santo Antônio do Monte, os acidentes nas fábricas deixam muitas crianças órfãs e viúvas. Há dois anos, Maria perdeu o marido numa explosão. É muito difícil a gente ficar viúva com 32 anos, com quatro filhos, grávida de um. Depois que eu perdi, os meninos tiveram muito problema emocional. E eu não tive apoio nenhum da empresa. Até hoje não tem apoio nenhum. Aqui, mesmo quem não trabalha nas fábricas, vive em estado de alerta. Algumas empresas funcionam dentro da cidade, portanto, perto das casas, o que traz preocupação aos moradores. Bem ali na frente tem uma fábrica de fogos de artifício. No ano passado, houve uma explosão. Quatro funcionárias morreram. O desprezo pela segurança ainda prevalece. De cada três fábricas vistoriadas pelo Exército, duas armazenam uma quantidade de pólvora acima do permitido. Quando é notada alguma irregularidade, a empresa tem algumas partes da fábrica que são interditadas até que a situação se normalize. E, paralelo a isso, é instaurado um processo administrativo para levantar as causas e punir a empresa. No mês passado, dois empresários passaram por isso. Suas fábricas chegaram a ser interditadas e eles tiveram que prestar depoimento sobre irregularidades que podem provocar uma tragédia. E os trabalhadores não enfrentam apenas o medo dos acidentes. Quem denuncia é ameaçado de demissão e ainda coloca em risco o emprego dos parentes. Nós temos no nosso escritório uma demanda muito grande de orientações, em busca de orientações, o que fazer, mas ajuizar ações mesmo são poucas. Nos últimos três anos, 14 pessoas morreram em explosões. Acidentes que, para o prefeito, são meras fatalidades. São questões de trabalho mesmo, igual a construção civil acontece, o acidente de trânsito também acontece, as fábricas também acontece.